Olá pessoal, daqui me fala o Dragon V e sejam vindos ao quinto episódio da nossa série de Cult of the Lamb Já estamos aqui exatamente onde terminamos no último episódio e este episódio há muita coisa para fazer No último só conseguimos pegar um seguidor, foi pena e provavelmente a quantidade de episódios que vão sair por semana vai aumentar um bocadinho, não é? É previsível, pronto, isso vai acontecer Agora, antes de nós começarmos e de irmos por fazer as cenas que temos para fazer, eu vou só pegar os recursos todos que está aqui, ok? Pessoal, vim a casa a dar comida a esta gente e já desbloqueei mais uma cena, por isso vou já pegar a mina E vou já construir as cenas para me começarem a dar madeira Onde é que estão os gajos? Diz ali 5 gajos, não estou a ver ni... Ah, estão ali Como é que eu posso ir por os inovos, bicho? Olha a mozzi, foste mesmo no finalzinho do último episódio, mas ficou bem bonitinho Diz gajos, já me vais chatear a cabeça, não é? Líder, há céticos e ireges em meio ao nosso culto, performando o nosso estilo de vida e ainda querem fazer parte dele, deveríamos recebê-los? Recruto seguidores rebeldes, aceitar, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito Ah, bora! Estava mesmo a precisar de seguidores, por isso bora Mano, coitado do Rodrigo, eu meti o pedreiro, o gajo vai minerar a vida toda Ok, então já te vou doutrinar, deixa-me só construir as cenas para já te meter logo Ai não, eu primeiro vou ter de te mandar para a prisão, só depois é que te vou... Já, vai ser meio tramadito Isto aqui, eu já tenho tudo, não? Já, já tenho o silo e isto Quer dizer que eles já plantam por mim Ah, eu já consigo fazer os dois, eu acho que madeira é mais necessário que pedra Deixa-me ver onde é que vai ser o sítio das farms Pessoal, vou fazer aqui em cima, porque eu já estive a pensar E se nós pensarmos, aqui em baixo é o sítio das farms Que ainda tenho ciado de fazer outra aqui deste lado Aqui vai ser o sítio das camas Ali o sítio mais, tipo, mais pó oculto E ali em cima estava mais ou menos livre, por isso já posso fazer Anda, Biel, não, podes continuar aí a trabalhar Uma peste sacana, agamar uma comida, estas aranhas Pessoal, já sei quem é que eu vou fazer Então, para aqueles que não sabem, eu também tenho um TikTok E muita gente também comentou lá Por isso eu vou fazer um do TikTok Que até agora só fiz os dos YouTube E o nome dele é Homi, por trás do nome E comentou, faz o meu please novo sub Faz o coelho souber Foi aquilo que no último episódio eu tinha dito Que parecia que o jogo estava a conspirar com ele Então, eu vou escrever aqui o nome Homi De forma, ele pediu para fazer um coelhinho Por isso eu vou lhe dar o coelhinho Que nós desbloqueamos, que é muito fofinho E como o coiso dele é roxo A imagem de perfil dele é roxo Eu não sei qual Não sei se é mais o primeiro ou o segundo roxo E é mais o segundo Eu estou aqui a trocar de tela para poder ir ver E agora a variação E aí, mano, este é muito top As tatuagens neste ficam muito bem E ele também é rebeldezinho Mas este cabelinho aqui também fica-lhe a matar Não sei qual das é que fica melhor O original também não fica mal Não sei Acho que eu vou deixar normal Acho que eu vou deixar normal E tá feito Agora vais logo preso, Homi É lidar-me Ou és do TikTok Foste logo preso Porque tu já vieste rebelde Agora, vou-te prender Ei Uau, que animação top Caneco Pronto, está preso Agora Eu vou ter de Reeducar, né Nice Bora lá, reeducar este Este homem Tá bom, já está quase Pronto Assim eles já não fogem De certeza Já dei papinha Que era o que eu precisava Está feito Vou só fazer o cultinho, né Eu não tinha ninguém Trabalhando na fazenda Eu tinha o Biel Por que é que o Biel não está aqui, mano Onde é que anda o Biel? Ah, estava a comer Ok Estavas a mandar aquela Pois Já, já estou a ver Por que é que tu não estás Mas estás a ir, não estás? Lindo Por que é que o Gaito precisa? Ah, pois foi eu Fiz o que ele queria Você não tem falhas Agradeço mesmo, grande líder Boa Que eu também agora Vou-vos dar aquele presentinho Que vocês gostam Aqui E aqui Bora, maltinha Eu tinha ganho um colar Que dava o dobro da vida Eu acho que eu vou dá-lo ao Rodrigo Porque tipo Ele é o membro mais idoso E coitado Não, não te vou mandar para a prisão A ti E tu estás tranquilo Acho que vou dá-lo ao Rodrigo Que acho que ele está Ele já está a ficar idoso Daqui a um bocado ele morre Ainda por cima Ele só trabalha Coitado Sendo é que não é muito jogo Porque ele tipo Vão acabar as pedras Depois ele vai ficar sem ter o que fazer Não é? A vida dele É só pedras mesmo Pronto O gajinho já está ali a trabalhar O Biel já está a trabalhar direitinho Tu estás aqui Amanhã já deves ficar bom Para estar Coisa Agora eu vou construir mais algumas coisas Prontos pessoal Já acabei de cuidar tudo do culto Já os alimentei Agora está na altura De me tornar um pescador profissional Que eu quero zerar esta cena Panheite O que é que este me vai dar? A forma Ui um tubarãozinho Ai este é bem bonitinho Venha um dos grandes Duas lulas Ok Peixinho Vai a cu Ai spawnou ali um gigante Eu tenho que pegar aquele Eu não sei o que é que aquilo é Mas deve ser algo bom O meu é mesmo pequenininho este Este vai dar-se ir para um peixinho Já agora Onde é que está? É pouquinho Será que eu apanho assim? Apanhei-o Apanhei-o E deu até um som diferente Não 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 vais embora Anda Anda Apanha Apanhei-o O que é que deu? Oh Foi uma lula Um polvo O que é que eu preciso te dar mesmo? Não me falta isto Ok Madeira É que eu pesquei madeira num peixe jogo E mais um caranguejo Já não há mais nada Olha Não consegui fazer o que tu querias Pá Não sei se vais ficar chateado comigo Mas eu no outro dia venho cá Que já não tenho mais nada Eu não entendi para que é que esta cena Ah Ok Dá para ver aqui isto É que é só mesmo para ver as cenas Qual é que eles pelo menos Para gerar deboção Um fogo com caneco Missionário Missionário Não sei o que é que isto faz Ele deve ir buscar recursos Não é? Estátua de oferendas Acho que ainda não preciso disto A cova Eu nunca mais peguei a cova Não sei se era bom Já começar a pensar nisso Porque o Rodrigo Isto aqui é o que é? Os pantalhos seria Dotem de colheita Silo de fertilizantes Quantos é que me faltam? Só me falta um também Se calhar vou para a estatua de oferendas Faço uma E pode ser que eles me deixem lá moedas Ou cenas assim Não sei Pronto E abrimos um novo nível Temos a cena do ferreiro Ok Nice Está de dia Mais uma cama partiu O Gate e o Foxy Que estão a discutir Quem é que partiu a cama O Moxy está quer qualquer coisa Cansei de dormir ao relento São Lens Você poderia construir um lugar? Eu construo sim Eu sou humilde Tu já te posso reeducar? Anda lá Já vais ficar bom Ou ainda vais ficar zangado comigo? Nice Pronto Romy parou de se revelar Libertar Pronto Estás livre meu Vocês veem Não foi assim tão difícil Foi rápido até Fogo Eu fiz isto para não quebrar E agora quebra na mesma Oh Com caneco E agora não tenho madeira para fazer camas E eles querem camas Oh Deus me livre O biel foi para o outro lado Este veio para aqui Já que eu posso voltar a Denominar-lhes os trabalhos Tipo se eu vier aqui Trabalhar Ah Ok Já fizeram a cena da pedra vocês? Deixa eu ver Já Ok O Rodrigo está aqui Prontos pessoal Subi mais um nível aqui a fazer o culto Vou pegar as três maldições Que eu precisava E agora já vou poder ganhar essa cena de cima Já Bem top Agora Eu vou fazer uma caçada Eu não sei se dá para Eu acho que eu posso ir para a floresta sombria outra vez Assim pode ser que eu encontre A forma de seguidor que me falta E consiga mais um gajinho para o nosso culto Vou lá fazer isso Se acontecer alguma coisa interessante Aparece aí no vídeo Olha Ah pois é Porque agora já quebrei um Este continua aberto Mas eu devo poder abrir este Ai não é preciso set mesmo Eu preciso mesmo de fazer isso Senão eu não consigo ir Os gajos saíram todos Será que eles saíram de propósito? Será que o jogo fez de propósito? Para eu não poder ir logo Começamos logo com esta ave Sopram ventos de mudança Consegue sentir ao nosso redor O mundo treme e muda Antes estava imóvel Séculos de inércia Geram-se Ferrugem Agora Léshi caiu E assim os habitantes desta terra Começam novamente a sua luta pelo poder Já não os achará tão fáceis de derrotar como antes Ah porque eles agora não têm chefe Então pois Então agora estão todos chateados uns com os outros Espada vampírica Ah pois é Eu ganhava vida a matá-los não era? Era bem top Caçadores do destino Este é um novo poder Deixem-me testar o poder Ah Aparece a linha Mas a linha não importa para nada Ok Peguei já o matinho É que eu preciso de tudo Eu vou Vai ser Esta rando vai ser só para pegar recursos Ai realmente estão bem mais fortes Caneco Esta arma é fraca Mas fogo Ai o tiro é teleguiado Que top O tiro do poder vai direitinho ao algo Ya pessoal Eu precisava muito de madeira ou pedra Mas ya Era o seguidor o meu objetivo Por isso eu vou para lá Ai é um rebelde Mais um para eu voltar a meter na prisão No fogo Estão todos mortos Oh senhor Como pude Como pude De novo Está havendo a escuridão na minha alma Como pude Ajunto-se a mim Agradeço Mestre Ok Então vai ser um Que vai causar problemas Né Se calhar não foi muito boa ideia Mas pronto Vou lhe estragar aqui a casinha Pode ser que drope madeira Mano Mas não drope a madeira Isto vai ser tramado O albinho é um sítio para pegar a vida Sendo que eu estou cheio de vida É o ratu Em vez do ratal Meu amor levou meu coração ao mar Ao mar Ao mar Ela levou meu coração ao mar E lá que meu coração ficará Ficará em sua cama no fundo do mar Boas vindas Viajante por favor Peço que me ajude na minha busca Procuro pelo coração Que antes batia em meu peito Até ser levado por ela Estive sentado aqui por tantos anos Que até o rosto dela Já se foi da minha memória Mas continuo buscando Sempre buscando Sempre tenho uma dúzia de corações Mas nenhum deles é meu Podem ser seus Se desejar tê-los viajante Eles não têm valor para mim Quero apenas o coração Que já foi meu Para que possa olhar O rosto dela Uma última vez aí Ok Já tenho a saúde cheia Por isso já É tranquilo Este coraçãozinho é bem fixe E há aqui estas cenas Também dragam em dropar corações Não é? Vá o soltão comida E não ouro Isso não é muito bom Porque a comida Tenho praticamente infinita Dinheiro não Por que a minha roupa Não está vermelha? E tem aqui um gajo novo Ah ele está a invocar tipos Pois porque agora Já não há o outro Para mandar Está este a mandar E este é forte mesmo Morre Olha estou a veitá-los todos E o gajo está a knockdown Morre Ele é forte Acho que morreu Acho que morreu Acho que morreu Tu vai soltar uma bomba Acho eu Já soltou Já tranquilo 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 Ah Dura Vou pegar o redemoinho Que este é novo Ver como é que ele é Deixa eu ver Ok É igual ao outro Só que é numa cruz Ah mas é um gajinho novo Testemunhados do Agres Ainda não havia este tipo Ou havia? Ou este foi tipo o primeiro E eu já não me lembro Devia ter pegado o tiro flamejante Quando tive hipótese Mas uma chata também é fixe É mas este tipo é novo Não isto é Eu não me lembro disto mano É não É capaz É capaz É capaz de ter sido o primeiro Eu estou com um de vida Caneco Dá-me vida Alguém Pelo amor de Deus Esta arma não tem chance da vida Dá-me vida então Não Oh damn it Acho Acho que deu bosta Ai Tá feito Não Ai ti Ai ti Não mais bicho Ah não Batman não É assim Pelo menos se eu tiver que morrer Não acredito Virou mártir Foi a primeira vez Mas peguei um seguidor Pelo menos E agora Será que eles vão perder a fé Por causa disso Aí foi a primeira vez mano Não tenha medo Você é meu recebo Está escolhido A morte não vai te parar Não posso permitir isso Ainda preciso de você Leve o que você Seja um tom Construir fortaleza oculta E assim que você Tem volta Continua valendo Toda vez que te derrubar Você levantará mais forte É assim Como é óbvio Eu fiz isso Para o Rodrigo não morrer Não é O que é feito Ah pois porque eu morri Já Ok faz sentido Olha até agora Que eles vão dormir Olha se me viessem ajudar Já tinha mais um sítio Para vocês dormirem Nice Menos um Colete recompensa do Muxi Vais dormir no chão Não é mesmo Mas prontos Nice Olha e vai subir de nível Muxi Amo uma cena Muxi Nice Subi aqui de nível Por isso posso Não sei se O que é que é isto Tabernáculo O que é que isto faz Um lugar para seus seguidores Que não estiverem Adorando rezarem No decorrer do dia E depositarem devoção Ok Tá nice Não é necessário Não é necessário Vou pegar a refinaria Consagre recursos Para Ok Não sei o que é que eu vou precisar Eia mano Tanta cena Oh tem aqui uma casa de banho Não tem O que é que é isto Banheiro externo É isso É bom Tem aqui mais chianas Confessarem-se Altifalantes de propaganda Isto ainda tem tanta coisa Pessoal Pessoal O próximo seguidor Vai ser o Pelepeps Que comentou Faz o meu Please Ele também já tinha comentado Outras vezes Por isso eu vou fazer o dele Ele tem a imagem De perfil De uma capivara Por isso Eu tive a ver o personagem E eu acho que eu vou fazer Este aqui Não é bem uma capivara Mas acho que é o mais parecido Que eu tenho É este Papa Formiga Deixa-me só escrever Aqui o nome dele Já está Pelepeps Porque eu não vou escrever tudo Mas está bom Agora a cor Deixa-me pensar Acho que uma vez Que o Luso morreu E não temos ninguém Da cor vermelha E a armadura dele Tem vermelho Vou deixar em vermelho A variação Aí tem uns mesmo fofinhos Não há nenhum Que tira a cauda Por isso não dá mesmo Para deixar Não sei qual é Que é o mais parecido Acho que este seria O mais parecido Vou deixar este Está muito bom Aspetos Chinismo Mais difícil de subir Nível Aceitar Bem-vindo Pelépepia Agora Eu acho que eu vou deixar Com as construções E há Muitas das vezes Há construções em andamento Assim o homem já trabalha E tudo Pessoal Dei de comer aos gajinhos E tudo Por isso estamos prontos Para embarcar Na nossa nova terrinha Abrir portal Bora lá Já está ali Ficou muito bonitinho Ali Ai que bola que era o nome dele O Pepepia Olha a aranha Quer ir logo Foi logo a correr Eu até gosto Estas aranhas Eu pego nelas Elas dão-me comida Anda cá amiga Anda Anda Ela vazou Não está para este lado Aqui é que dá para Não dá para pegar comida Aqui Só na quinta Quer dizer Na quinta não No culto Prontos Agora vamos para o novo sítio Anura Legamos a Anura Mano Se eu lexi Ei o que é que é isto Manopla Luvas Ok São lentas Mas não E eu vou atacar com as mãos Ei olha o range disto O range é bom Caneco E derrame seguro Para minar Projeto ilugosma preta Ok Deixem-me testar Oh É lançador O que é que isto faz Caneco Ai deixa-me ler O que é que a Anura diz Entrou nas terras do bispo Hackett Quem não seguir A antiga fé Será destruído Oh achei que a Anura Era o nome dele Afinal é o Hackett Ok Hackett Bora lá Este item é até bonitinho Já vi que tu vai ter cogumelos E não sei o que Ok Já vem ele dizer-me olá Ah é o sapo Que nós descobrimos Que é a sapo Marioneta patética Lastimável A proverso da coroa vermelha Você derrubou O mais novo De nós Somos os bispos da antiga fé Nós protegemos Contra heresias Como a sua Somos os guardiões Da verdadeira palavra E não vamos tolerar Também a blasfemia Ou lá o que é que ele disse Muitos os seus pecados E por isso Seus seguidores leais Devem sofrer Oh Biel Não Não Ele deu fome ao Biel Seu sacana Anda cá Anda Anda Ah mano Ele não me enfrenta Mas dá fome ao Biel Como é que eu volto para casa Não sei se dá para eu voltar para casa Se calhar dá Pelo sítio de onde eu vim Se calhar eu consigo voltar Calma Não dá Tem que ser rápido Então bora 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 Vamos nos apressar Se não o Biel vai morrer Olha sapos É Era meio óbvio Que os inimigos iam ser sapos Não entendi qual foi o ataque deles Que eu nem sequer lhes dei tempo Para atacar Mas pronto O que é que é Aqueles símbolos ali Bom Bom não é Ok Droparam gajos Foi só isso mesmo Ai não Tenho calma Ali dropavam pedras Ok Já entendi Ainda tinha outro caminho ali para baixo Tem que ir lá Ai não Este é do Este é da estrela policial O caminho era mesmo lá para baixo Estar o novo poderzinho Timbas Matei o gajo Ai os outros também ficam envenenados Vê se ele morre Ele vai morrer Ai não Ele agora saiu de lá Se não é que o poder é bom Só que agora é tempo a mirar Eu tenho que conseguir estar num lugar seguro Enquanto ataco Porque ele deu 8kg Agora Epá Mais novos gajos Ai estes são bem fichas Calma Calma Ok Agora temos um mapa maior Dá para eu Eles ficam mais lentos Pauas Me encheio Ai fogo Como é que me atacaste Mano Vocês estão roubados Oh amigos Acertamos neste Aquele está ali Eu nem sei qual é Deixa eu ver Qual é que é o ataque de esqueleto Ataca mano lá Ok Já vi Não preciso ver mais nada Fogo meu Vocês estão gamados Ele dropa veneno Calma Não posso pisar muito tempo ali No veneno dele Senão Fico tão dramado Matei o Nice Aí dropa a ouvida Se eu tivesse pegado a cena De curar o dobro Era a play Mas eu peguei o meu coração extra Também não Oh Dropa-me aqui Afinal não era a play nada Afinal foi a play O que eu fiz Agora Madeira ou seguidor Madeira não é mau Seguidor também não Eu vou para o seguidor Porque tipo Madeira já está ali A farm instantânea E os seguidores Eu nunca vou conseguir Fazer farm Ora lá amigo Também és rebelde Também andaste a matar gajos Ou estás só a chorar mesmo Esta é boa É fofinho Estou cercado de idiotas Que não veem Minha genialidade Mas você vê Não é cordeiro Agora que eu estou a ver Que ela é uma capibara Admite a sua estupidez E a minha superioridade intelectual E estarei ao seu comando Ok Julão Talvez você não seja Tão idiota quanto parece Mano ele é uma capibara Eu não acredito Mano o outro gajo Que era a capibara Eu não consegui fazer E agora Aí eu sei Ah está-me a dropar madeira Top Bem julgado Ainda bem que eu vim Para este lado Nice Vou partir a casa Agora fiquei aziado Com este gajo Mano Fogo dropa uma capibara Depois de eu ter criado O gajo da capibara Agora temos Sapos tonados Olha dropou uma concha ali Sapos tonados Misturados com pedras Eu nem sei o que é que estes chapos fazem Só sei que eu tenho que os matar E as pedras não param de cair Fogo Pelo menos dropa as pedras Mas não dropa Eu não acredito Que eu levei dando pão Um sapinho Sério É que era só um sapo Mano Eu levei dando Encheio Mano Chora Está cheio destas pedras Eu acho que não vale a pena Eu partir isto Isto de uma hora Vou é partir E ó Não dropa nada Vamos ver Eu lembrei-me agora Que o Biel está a morrer Está a fome A cena é que eu tinha comida Lá dropada Por isso ele deve ter ido comer Não sei bem Abandonará amanhã E levará O Rodri abandonará Mano O Rodri Oh mano Fogo Ele vai abandonar o culto amanhã Ok Tenho que o pôr na prisão Antes que ele consiga abandonar o culto É play Se eu puser na prisão Ele não consegue abandonar Sapinho Salta para este lado Podia ser Era pedir muito Oh obrigado Ai é sério que não levaste mano Ei tomei o coração É que este dano todo veio Já foi Ponto de corrupção Pode ser O que é que isto faz Eu já usei isto É mais um Só que este ainda é mais forte Ok Pô O que O que é que me acertou Eia não Eu morri outra vez O que é que agora é que a minha fé vai toda dia F Mano Já sei Já sei Que tu me voltas E não sei o que Já sei Já sei O meu problema não és tu O meu problema é o culto É que o Rodrigo já estava chateado Agora é que deu bosta mesmo Rodrigo Rodrigo O goito está aqui em baixo Tá Estás aqui Bom dia Olha Estás a ver a prisão Prontos Divertes-te lá Quero ver Tu avasares daí agora Anda cá Para eu te reeducar Eu não fiz a comida Ela está toda aqui Mas esqueci-me de a cozinhar Foi por causa disso Você é burro cara Que loucura Ah Ilustralido Nossa casa está a morrer Precisamos de beleza Para celebrar o seu grope Permitam-nos construir decorações Para sua homenagem Aceitar Ok Mais três decorações Está nice Pessoal Já posso fazer a cena das ofrendas Ai não Vou já meter lá aqui Infelizmente eu não consigo virar de direção Só dá mesmo para fazer isto Mesmo assim Vou deixá-la aqui Para eles poderem vir Ir lá dar as ofrendas Agora Há quatro seguidores Sem que Ah Gastei a madeira toda Pois Já Não sei se foi muito jogo Mas pronto Pessoal O próximo seguidor A juntar-se ao culto Vai ser o Jefferson Blank Comentou Faz o meu aí Vou fazer o dele Nice Já temos aqui o Jefferson Agora A imagem dele é um cão Por isso eu vou-lhe dar um cãozinho Acho que este é Este é um cão Não é Não sei se é Ele é um viado E já Este deve ser um cão Agora A cor Vamos ver Acho que eu vou deixar castanhinho Acho que ele fica bem assim Vou deixar assim Agora Variação Um cão deve ter Pois Ei Esta aqui é muito mais estiloso O cão dele é mais estiloso Na foto Por isso também tem de ficar aqui Ele é infiel Ok Está tranquilo Vou dar aceitar Bora lá Jefferson juntou-se ao culto Pessoal Mais um Tu Eu já me mandei Eu não sei quando é que eu já mandei Buscar pedra Madeira Não sei Olha Podes ir para a madeira Se não houver Pega outra cena qualquer Não sei Vocês chafam-se Pai Vocês Organizam-se Já droparam aqui moedas E agora vou fazer o culto diário Agora Eu já posso pegar este coração Ganho meio coração permanente Ok Este vai ajudar bastante Jogaste todos aqui a falar Caneca A reunião aqui está boa Pessoal Hoje é forçante que acabou de nascer Vou-lhe dar um Aqui Vou-lhe dar o O que é que é isto? Fazer carinho no doguinho Oh Hahaha Não acredito Mano O que é? Eles não fizeram isto Vou-lhe dar o colar da lua Que assim ele vai trabalhar mais Assim ele pode trabalhar o dia inteiro E está tranquilo Agora Também te vou abençoar Já que estou aqui numa De fazer cenas Jefferson já vai chegar todo o top E vai lá trabalhar Que tu agora podes trabalhar o dia todo Agora eu vou para a segunda tentativa Aqui em Anura What the heck is this Mano Eu morri da última vez E agora aparece misto aqui Shemach Ah A coroa vermelha é você Vesta celestial Venha Tenho ferramentas para você Certo Criadas por Shemach Meus irmãos podem ter coisas bonitas Mas eu Poder Tenho coisas poderosas Você vai olhar Você vai levar O que você vai me dar Trocar Sua carne Seu osso Sua coroa Ah Ah É brincadeira É só uma piada Não vou levar nada Nada para Shemach Ok Relíquias O que é isto? Não faço tanta ideia Do que é que é isto Sei que eu desbloqueei Não sei quantas Ok Era isto que estava a faltar Foi por isso Nós repetimos a run Já sabia que isto ia acontecer Caixa de pó Velocidade Velocidade de carregamento Média Média O que é que este faz Frágil O ato Um demónio Dá para invocar demónios O ato Ok Agora que eu ainda fiquei mais perdido Tá E agora O que é que tu me vais dar O que é que é isto Dentro da lá Derruba uma tempestade de raios Nos descrentes Ok Relíquias são ítones embutidos E o poder da fé Podem ser usados para realizar ataques Ou ações especiais Ok Relíquias podem ser usadas Assim que estiverem completamente carregadas Carregue-as causando danos dos descrentes Algumas relíquias podem ser usadas várias vezes Enquanto outras são frágeis E só podem ser usadas uma vez Ok Minhas lindas criações Poda-se abençoar as criaturas veneradas Eles têm fome Certo Querem o poder que já pertenceu a eles Certo Alimentem-os Certo Eles estão com fome Fome De carne Herês Deixam que se saciem Ok Ah Queres que eu use Ah Não entendi O que é que eu tenho para fazer Eles atacam Me tem lá calma É assim que eles atacam L Usar relíquia Nice Melhor que uma espada pontuda Xemak é melhor Pequeno Deus vai voltar Xemak vai dar relíquia Xemak vai dar relíquia Xemak vai fazer você virar uma relíquia um dia Tchauzinho Vais me fazer virar uma relíquia É Mano estes diálogos são muito bons É que eles não fazem tipo Não fazem sentido mas fazem É mesmo como se eles fossem malucos Como tudo Olha aqui a cena das cartas de taró Não quero abrir isto Está aqui alguém que ele matou E ele deve ter feito muitas coisas Más aqui Xablamo Você tem quanta gente Não sei Acho que é só os que estavam na tela Né Tive um esporte de cogumelo Eu tinha visto isso nas sementes Não sei para que é que Ai Matei todos deste lado Então para poder Ok Uma vela em cima de uma pedra São as decorações mais random Que eu já vi Tauas Mano isto é tão fixe Ui Maldição Consomem 50% A menos de fervor Primeiro boss Do nosso novo mundo O Guzion Anda lá Guzion Vou já partir isto Então Teis um ataque Onde mandas bolas Mais bolas Mais bolas Só bolas mesmo Que tu mandas Ui Teis um ovo Ok Tenho que partir Ei Calma 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 Não estou certo Isto tem um Uma abertura certa Para eu lançar aquilo Oh Deimente Vou nascer mais Deimente Quem é que disse Que não precisava de vida Ai Calma Tenho que me concentrar Quê? Que? 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 Que eu estou sempre a perder nisto What? É uma refeição letal Eles morrem depois de comerem What? Não, não quero Tá pessoal, tem aqui qualquer cena Para pegar Eu acho que eu vou pegar o banheiro Aqui a casa de banho A casa de banho era top Agora, refinaria Para que lado é que isto vai ficar? Aqui vai ser Estás a minerar um bocado errado Aqui vai ser farms Não sei se a refinaria deixou aqui Se calhar deixo aqui, assim, logo aqui na entradinha Deixa logo aqui Pelo menos para já, depois quando nós formos organizando Os mais avançados precisam de recursos consagrados Recursos serão feitos de recursos básicos Bloqueia e construa uma refinaria Para conseguir consagrar recursos Agenda uma ordem de refinaria E um seguidor irá automaticamente consagrar os recursos Ok Tem que construir, não é? Se vieram ajudar era mais rápido Vocês estão todos a olhar Ei, olha o Biel Estava a guardar madeira E agora quando fez cocode Soltou madeira What? Pessoal, o que eu acho que eu mais vou usar Vão ser postos Por isso eu depois já vou meter tipo Dois postos aqui Uma cena assim E agora meto o outro em algum sítio Tipo, sei lá Vou meter um aqui nas camas E ganho mais uma pedra Para ir meter uma doutrina O gate já É sempre o gate que me pede as cenas Já é a terceira vez que ele me pede a cena da decoração Para ele nunca está bonito isto Acho que agora vou meter um sustento Pode ser que tenha que lhes dar menos comida Jesus ritualista E realiza um ritual em seu templo Para decretar um jejum Os seguidores não comerão ou terão fome por 3 dias Desvoquei o ritual do banquete Faça um grande banquete Para saciar a fome dos seus seguidores E ganhe Vamos fazer o banquete, mano Vou fazer o que? Um gajo que pode fazer passar fome Jejum que pode fazer passar fome Coitados Agora vou fazer alta banquete Eles vão ficar todos felizes Bora lá São só 75 Ai, que maravilha Ainda bem que eu escolhi Assim eles vão comer ossos e tudo Por isso Nice Feito ai, já está aqui Agora não preciso que a fé está bem em alta Não preciso de andar a fazer isto E agora vou tentar por mais uma vez Matar aquele gajo What? Que carinha dropou? Pegar Largar Uma cabeça, what? Por que é que eu quero isto? Ah, isto se calhar é fugente às aranhas Vou deixar aqui no meio da farm Assim elas vão ficar com medo Não vão vir para aqui Rodrigo já vai poder ficar livre Acho eu Fogo já não faltava Já não faltava nada Se ele já não pudesse sair Agora Eu quero é que aquele tipo acabe de refinar Para ver se eu consigo fazer a casa do banho Mais uma decoração Como se eu tivesse poucas Ah ok, mas esta pelo menos é da Anura É um cogumelo de pedra Agora acho que vou fazer um templo da pedra Só pedra ali metida Vou pegar mais um É a águiazinha Nice Nós recusamos a nos converter Então eles mataram todo mundo Por favor, leve-me com você Eu levo Oh, ainda por cima é humilde Não é como há aqueles que dizem que são horríveis E não sei o que Estão cheios de problemas psicológicos Águia, boé, fixe Dois corações e meio Bora lá, bora lá Levei Levei outra vez, mano Que sapo do inferno Não Diz lá, Biel O que é que precisas? Ah, não julgo Mas sempre quis comer uma refeição Biel O que é que se passa, mano? O que é que tu queres uma refeição de bosta? Alguém pode explicar o que é que se passa, mano? Onde é que está a refeição de bosta? É esta? Eu vou fazer uma E é para o Biel, mano Pois, eu interrompi o Biel para ele ir comer Agora vai ficar com diarreia Mas se ele quer, deixa-o comer Mano, eu não entendo nada Agora Nem sei o que é que eu vou pegar, mano Pegar a... Ai, não vou pegar isto Isto aqui é bom Isto aqui é bom Isto aqui é bom Silo de fezes Nice Que eu assim posso fazer já isto Isto vai ajudar ali na fazendinha Que assim ela vai poder pôr Comer o cocó Pois, era o que ele queria Agradeço muito Minha fé justificada por você Fiz uma cena de madeira E agora vou pôr a casa do banho Mesmo à beira da prisãozinha Que é para quem está de preso Sentir aquele cheirinho Estão a ver? Pessoal, o próximo seguidor Eu vou-lhe chamar Leg Porque o nome dele é literalmente Carregando E ele comentou Faz o meu, por favor Sou Tuga E o animal pode ser uma tartaruga Bora lá fazer o teu Já que és da Tuga Ele comentou no TikTok Só para vocês saberem Vou-lhe meter aqui Vou-lhe meter aqui o nome dele Vai ser Legger Vai ser o Legger Assim, honra-o antes E ele queria ser uma tartaruga Eu já tenho Não, já Já Tartaruguinha Agora Cor Se ele é da Tuga Meu, devia ser as cores da Tuga Mas não há nenhum das cores da Tuga Não sei que cor é que eu lhe vou dar Mesmo Esta aqui é bonitinha Já vai ser esta Esta aqui é bem diferente Gostei Agora E aí, mano Isto aqui parece o é sábio Meu, vou fazer este Se ele é da Tuga é sábio Ainda por cima O lealdade Por acaso não sei se vou meter esta cor Estou-me a arrepender de meter esta cor Acho que vou ver outra Acho que vai ficar assim Acho que está bom Assim Ingenuinidade E zelo Bora Legger É o nosso Legger Agora Profissão O que é que eu te vou meter? Refinar materiais Já Vai ser o que refina os materiais Eu estou a precisar de alguém para essa função O que é que o VL está a precisar? Não vais pedir para comer cocó outra vez Põe não? Ilustre líder Tenho um desejo Preciso comer uma refeição de carne de um seguidor? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu faço? Carne de um seguidor Não tenho essa refeição? Põe não Domínio de armas Mas pressione o botão de ataque pesado Para realizar um ataque pesado Cada arma tem o seu movimento único Ok Libertam fantasmas perigosos De inimigos mortos Que atacam Oh esta é muito boa O outro também era bom O do ataque pesado Mas esta é mesmo boa Imagina matar o gajo E depois o gajo ir matar o amigo Aí Aí é top Oh Cheguei este tipo outra vez Fágil Vamos ver o que é que isto faz Isto é frágil Por isso eu só posso usar uma vez Oh Carne de seguidor Eu ganhei carne de seguidor Vou poder fazer refeição para outro Esta é em ordem Podes matar Ah Já entendi Ok Agora é o 2 Do nada Isto aparece aqui Agora é o 3 E agora é o 4 Vou poder já ter ido para a boss fight Vim aqui só mesmo Porque Quer dizer Car de consciência Poder haver alguma coisa boa E aparece misto Ok Isto nem foi mal Que eu tenho até Alguns matos Não sei se arrisco Fazer isto outra vez É que eu tenho duas salas Que ainda não vi Oh Ainda bem que eu arrisquei Caneco Dois bocados Assim free Meu Deus Para usar o elo Ver o que é que faz O que é que isto fez Ah Eu estou super mais rápido Meu Deus Ok Estou em top Não Cliquei no B Mano Como é que o depósito de madeira Ficou sem madeira What the heck Eu achei que isto era infinito E o de pedra também O que é que se passa Oh Tabalhinho Oh Coitado Do goito Oh Mas ele disse Que estava feliz Por ter dedicado A vida dele Ao meu culto Ainda bem Antes Fica bem Goito Oh Coitadinho O gajo Já vi Do bengala Pronto Já me faltam estes dois Vou meter Layord Embora Punir o pecado Ou celebrar a virtude Mortar um seguidor Desbloquear a ação Seguidor matar Uma solução simples Para vários problemas Ok Ritual de ascensão de seguidor Realiza um ritual Em seu templo O qual você pode ascender O espírito de um seguidor Para um plano De existência superior Todos os seguidores Ganharam lealdade Mano Claro que eu vou fazer este Que assim Eu elevo o gaito E ele vai de F Mas as pessoas Estão todas contentes Né Bora lá fazer isto Se calhar é só Quando eu morrer Né Se calhar não posso Fazer agora Ainda ninguém morreu Ai não tem Dá para eu fazer agora Só que prontos Alguém vai ter de IDF Gaito Acho que vais ser o primeiro A ir de IDF Mano Yeah Ele vai full de IDF Ele já tem quantos anos 47 Ele disse tinha poucos dias de vida Por isso Vai lá gaito Vais levar a sítios superiores Pensa assim Tchau gaito Foi um prazer Nice Ó subiram todos de nível E tudo Agora vêm-me todos Dar as vossas coroazinhas Para eu conseguir fazer mais Ó eu tenho uma inspiração divina E nem sabia What O que é que eu pego agora O que é que isto faz Gelador Uma construção que permite Que os seguidores Limpem suas bagunças Acho que eu vou para o compartimento médico Caso alguém fique doente Acho que é melhor Pessoal É vez que eu tenho mais vida Que eu consegui meio coração azul Fogo Não acredito Não Estão a gozar comigo Não Ai Eu estava Que trolo Que trolo Que eu dei aqui Mano Meu coração está a mil Ai que raiva Que trolo Que eu dei Pessoal Vou pegar aqui o domínio de armas Vou ter um ataque pesado agora Não sei se isso me vai ajudar Ou piorar Espero que ajude Mano Que eu não preciso de nada Que me piore Da croa Ritual de luta Ou Casamento Ok Vou fazer o casamento Eu sempre recliquei na cena errada Eu queria meter dos outros Mas olhem Sempre recliquei Eu já nem sequer consigo pensar bem Com aquele raio daquele sapo Mano O Biel já comeu a carne de seguidor E agora ficou doente Olha que fixe Pelo menos ele ficou doente Agora que eu vou construir A cena do médico Não é? Deixa-me Benzer Já que estou aqui E construir a cena do médico Antes que ele tenha um infarto O que é que tinha ali? Tinha ali uma cena de doença Repousar Já vai lá Deixa-me construir a cena do médico Ei A falta-me guita Não acredito Se este tipo já tiver feito duas Já dá Já fizeste duas Mumbi Acho que ainda não E há falta-me uma Vem? Está quase Boa Lager Andas-te a portar bem Lager Estás a fazer as cenas bem rapidão E eu agora posso ter uma cena de médico Que vou meter aqui ao lado das camas E vai ser aqui Que vai o gajinho Depois dele Ok Vocês constroem Enquanto eu vou matar aquele sapo Pressiono o botão de ataque pesado Para realizar ataques pesados Cada arma tem um ataque pesado único Para dominar Usa uma quantidade pequena De fervor Ok Eu não sei a qual é que Ok É o R Vamos lá ver o que é que isso faz Mas isso usa fervor Deixa-me lá ver Ok Usa um bocadinho de fervor Mas não é quase nada Ok Mais uma cena O que é isso? Sacrificar saúde Para que é que eu estou a sacrificar a minha saúde? Caneco Não sei se isso é bom ou mal Quer dizer que eu não posso Ok Tenho que estar concentrado Que eu não vou poder levar a dano a seguir Total Consegui mais um seguidor Eu fui lanchar Para descansar um bocadinho Porque a minha cabeça Já nem sequer via as cenas direitos Olha Eu acho que eu usei O poder Minha cabeça Já nem sequer via as coisas direitos Agora já fui descansar Agora Agora dá-lhe Inimigos que carregam escudos Resistirão ao dano Até o seu escudo quebrado Usam um ataque pesado Para quebrar o escudo dos inimigos Ok Ah no que Como é que eu vou-lhe acertar-se? Ah ok Já estou a ver Estava a ver Pessoal Tenho um demónio Para me ajudar Fui lanchar Estou ótimo Bora lá demónio Help me in this battle Eu vou-lhe acertar-se Entra a ver Como é que vai acontecer Não vou-lhe acertar-se Tem Vamos lá. Matei! Let's go! Mano, caneco, meu! Caneco! Fogo, anda cá! Mano, este jogo de tempo é fácil e do nada bem mais esta batalha que fogo, meu. E é que a vez que eu ganhei foi a quinha menos vida. Eu não entendo. Só levei um hit. Ai, Deus me livrou. Eu sou horrível ou sei lá, mano. Não, mas conseguimos, conseguimos, conseguimos. Foi bom. Obrigado, Móniozinho. Mano, ajudaste imenso. Fogo, meu. Se aquele Mónio estivesse ali, mano... Ai, graças a Deus. O que é que este amigo aqui tem para me dizer? Você me via aqui nestas correntes reduzindo a nada, mas nem sempre foi assim. Os bichos de antiga foi me obrigar a ficar neste lugar miserável. Eles me traíram e me deixaram para trás. Cada uma dessas quatro correntes é protegida por um dos bispos. Destrua o bispo e você destruirá a corrente. Destrua os quatro e eu serei libertado. Te dei uma nova vida, receptáculo, e agora você deve pagar essa dívida. Para vencer os bispos, você precisa ficar forte. Sacrifica um seguidor para absorver mais poder. Isso vai ajudar você em sua jornada a me libertar. Epa, ele quer que eu mate. Pessoal, vocês já devem estar cheios de me ouvir e este episódio já deve estar muito longo, por isso no próximo nós doutrinamos os gajos, tratamos do culto bonitinho, fazemos as cenas que tivermos que fazer e é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o like, não se esqueçam e foi isto. Tchau Tchauzão.